Mas que tem essas horas sem me acordar? Todo mundo está dormindo? Porque ela é meu pai? O que é ele? O que é ele? Mas também toda hora, toda hora, eu sou eu aqui em casa. Será que sou meu irmão e filho nessa tia? Mamãe não estava dormindo, só estava com olhos fechados, mas até o momento. Ah, mas eu quero ser rico assim. Ih, teu filho vai ser rico daqui a 15 anos. Vai me ver na TV. Vou te deixar orgulhosa. Vocês finalmente vão dar empregado com empregada. 15 milhões, mano. Vamos aí. E o Patrick, minha ficha entrou ou não? Estou cansado de viver na casa da velha. Sempre para me acordar. Ih, sou bom botar na água. Barcelona perdeu. É, Beno, o ultrascordo vou escutar. Ih, você burro, você homem, não se mata, vende jinguba. Vende jinguba, é o. Trocaste minha ficha, né? Agora vais ver. Olá, família. Está disponível a nova música do Ikea e Deus abençoe a Angola. Corram no YouTube e vejam. E aí, Beno,